Fala galera, beleza? Hoje é galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês né rapaziada E hoje né galera, estamos de volta aqui no jogo Dead Trigger né galera, da primeira franquia né, do jogo né E hoje né galera, vamos jogar mais uma missão aí né Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, de estar se inscrevendo aqui no canal caso você for novo por aqui, beleza? E aqui galera, nós estamos girando aqui no negócio da sorte ali, que eu esqueci o nome Mas agora né galera, sem enrolação, então vamos conferir nossa próxima missão de hoje aqui hein Aqui nós temos essas três ó Só que eu não sei nem qual que nós vamos galera, sabe que nós vamos nem qual? Vamos nessa aqui mesmo galera, bora lá jogar, bora lá Aqui rapaziada, começou a missão aí Temos que proteger aqui o veículo né galera, por 2 minutos e 50 né galera Vamos lá então, estamos com o motosserra aqui, os zumbis já estão começando a aproximar E aí rapaziada, já estamos atirando neles ó, não vamos perdoar não Aqui ó, mais zumbis aqui também, estão saindo de todos os lugares aqui também né galera ó Tem zumbi aqui atrás, do lado, do lado de lá, aqui na frente também Agora o negócio tá tenso aqui, vamos lá Aqui mais zumbis aqui também ó Já vamos pegar a motosserra aqui pra Dar uma segurada boa aqui galera ó Xiii, a maré acabou até explodindo ali galera, a lata ali, eu explodi ela sem querer Mas foi até bom né, que iluminou um caso dos zumbis aí também Ó, os zumbis estão saindo mesmo de todos os lugares aqui galera ó Aqui mais zumbis aqui chegando também E aí galera, comentem aí embaixo o que vocês estão achando dessa missão aqui, tá fácil ou não Até o momento aqui pra mim tá fácil né, na minha visão aqui do jogo, tá até fácil até agora Aí galera, falta 1 minuto e 38 já Aí, mais zumbis aqui também, ela até acertou eu ó Eu fico esperto então Vamos lá, já estamos na metade aqui galera, o tempo aqui tá acabando Aí 1 minuto e 23 já né galera Vamos lá ó, vamos com a motosserra aqui, temos que tomar cuidado com a motosserra não acabar aqui galera Se ela acabar aqui galera, aí já era Aí vamos usar a metralhadora agora pra poupar né galera A gasolina da motosserra, não sei se é gasolina né galera, que coloca no motosserra Mas se eu não me engano é né galera Vamos lá Vamos atirando aqui com a metralhadora ó Ixi, tem um zumbi aqui galera, destruindo o veículo nosso ali, nós não podemos deixar não E vamos restaurar nosso veículo também ali galera, que ele tá Até que ele tá com uma porcentagem boa, 93% né Aí já recuperamos ele, agora tá 100% de novo Temos que continuar protegendo ele hein galera Essa missão aqui tá até tranquila né galera, não tá muito difícil não Aí galera, faltam 20 segundos já Estamos conseguindo concluir a missão Aí galera, vamos lá ó, tem até um zumbi aqui galera Destroindo nosso veículo de novo, vamos acertar ele com a motosserra sem dói ó Também já tá acabando a partida aí, faltam 7 segundos já O zumbi aqui pensou que ia acertar nós aqui né galera ó Mas não conseguiu não galera Mas é isso aí né rapaziada, conseguimos concluir a missão aí A vida nossa tava baixa né Foi por pouco né rapaziada, mas é isso Essa foi mais uma missão Aqui rapaziada, conseguimos concluir mais uma missão aí né Agora bora jogar mais um aqui galera Aqui rapaziada, a missão vai ser essa daqui Bora lá jogar então, bora lá Aqui rapaziada, começou a nossa próxima missão aqui de hoje né Que no caso aqui é matar 32 zumbis né Vamos lá então Vamos ter que matar 32 zumbis hein Aí, um já foi hein galera Dois, dois zumbis já foram Tinha um zumbi acertando eu ali, vamos escapar dele agora hein Vamos lá Tá tenso aí, conseguimos escapar galera Do zumbi ali, ixi, olha o tanto de zumbi galera A gente tem que atirar aqui na lata Mesmo assim ainda não matou todos ainda né galera Tem mais zumbis ali que eu vi também que eles pularam Que eu sei aqui ó Um pulou, o outro tá tentando pular Faltam 24 zumbis né galera Tem 23 zumbis agora, 22, 20 Ixi, matamos 3 ali de uma vez Eu acho que é doido mesmo galera Que nós Nós mata sem dó mesmo ó Vamos lá Agora faltam 20 hein Aqui já começou a aparecer mais zumbis aqui ó Tá até correndo Já correu sabendo que ia morrer né É inteligente não é galera Aí conseguimos mais 25 dólares aqui Matando o zumbi Faltam 17 agora hein galera 16 Aqui rapaziada agora faltam 14 zumbis hein Vamos lá 13 Estamos conseguindo finalizar hein Vamos lá Mais zumbis aqui também Tamo de motosserra né galera A motosserra tá ajudando um pouco hein Agora pegamos a letralhadora aqui pra dar uma poupada né galera Na motosserra Pra não acabar a gasolina dela toda né E 25 dólares hein galera Conseguimos mais 25 dólares aqui E aí galera Vamos continuar Ai faltam 5 zumbis hein Vamos lá Agora faltam 4 hein Vixe o zumbi acertou eu Tá em base Aqui agora faltam 3 hein Estamos terminando já essa partida hein Estamos com a motosserra agora né galera Agora nós vamos finalizar com a motosserra Vamos lá Já acertamos mais um Faltam 2 hein E galera Falta só mais um agora Aí conseguimos completar a missão galera É isso rapaziada Mais uma missão completa aí com sucesso E aí rapaziada Esse aqui foi o nosso resultado aqui da missão né E aí galera Agora bora jogar mais uma missão aqui agora hein galera Bora lá Aí rapaziada Começou a missão aqui Como tá em inglês aqui Não vai dar pra nós entender né Vamos lá Temos que pegar aqui 4 4 itens aqui Só que eu não sei o que aqui é Porque tá em inglês né Mas vamos lá Aqui galera Parece que é um ouro né Vamos colocar aí como um ouro então Temos que pegar 4 ouros então né galera Vamos lá Já pegamos o primeiro Nós vamos ter que levar ele de volta lá na rua Bora lá então Vamos com a motosserra aqui já né E aí vamos lá galera Vamos lá que nós Vamos colocar o primeiro ouro aqui já Aí rapaziada Agora faltam 3 hein Colocamos o primeiro Agora vamos pegar os outros 3 Que tá faltando Olha o tanto de zumbi que tava aqui galera Se não fosse a motosserra ali hein galera Nós tava enrolado né Vamos lá ó Faltam 3 a outra Eu não sei onde é que tá ainda né Vamos procurar Olha o tanto de zumbi galera que tem aqui ó O negócio tá tenso aqui hein Vamos continuar procurando hein E agora nós não encontramos ela Eu acho que ela tá aqui atrás aqui galera Ali do lado esquerdo ali ó Eu acho né Vamos ver lá Aqui atrás da escada aqui galera ó Aí eu falei com vocês aqui Encontramos ela ó Pegamos ela agora Vamos levar ela lá galera Vamos levar ela lá na van lá então Vamos colocá-la na van E vamos Atrás da próxima Aqui galera Vamos colocá-la aqui Faltam Só mais duas agora hein Vamos lá E vamos matar esses zumbis aqui primeiro Pra ele não tá atrapalhando nós E vamos pegar as outras duas Que tá faltando né Vamos procurar elas aqui então Ok rapaziada Eu acho que elas tão aqui dentro ó Nesse rumo aqui ó Vamos Explorar aqui o local Pra ver então Aí galera Conseguimos pegar ela Ela tava aqui dentro ó Agora vamos levar ela lá Vamos levar ela lá Que vai tá faltando só mais uma Aí vamos lá ó Temos que levar ela na van lá Vamos levar então Aí galera Vamos colocar ela aqui Na van aqui E vamos pegar a próxima Vamos pegar a próxima agora Falta só mais uma Ah galera Ela tava aqui perto Foi fácil encontrar ela aqui ó Aí galera Pegamos o último ouro aqui então né A última barra de ouro Vamos chamar dessa forma aí Porque tá em inglês Não tá dando pra entender E como tá amarelo Nós vamos chamar assim galera E essa foi mais uma missão rapaziada Ok rapaziada Esse foi nosso resultado aqui Da nossa última missão de hoje Mas é isso galera Eu já vou estar finalizando o vídeo por aqui Beleza? Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Caso você for novo por aqui Beleza? Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui! E fui!